Só fui acordar às 5 horas da tarde. O quarto estava impregnado dos cheiros de pontas de cigarros e de vinho tinto barato. Rolei para fora da cama e quase caí em cima de um rapaz que dormia no chão, ao lado da minha cama. Arregalei os olhos cheios de surpresa. Não fazia a menor ideia de como e a que horas ele for a parar em meu apartamento. O pior de tudo era que eu nem o conhecia. O cara não se moveu quando atravessei o quarto. Levantei a cortina e abri a janela. Diz uma canção que nunca chove no sul da Califórnia. Mentira. Do jeito que o vento açoitava a água em cima de mim, era como se eu estivesse tomando um banho frio de chuveiro. Fechei a janela com um palavrão. Alguns pingos de chuva bateram no rapaz, mas nem por isso ele acordou. Limitou-se a rolar para o lado e encolher-se com uma bola. Com os joelhos dobrados por cima do peito. Tive que rodeá-lo para poder alcançar o banheiro. Ainda me restava meia hora para ir até o auxílio desemprego e receber meu cheque. Se corresse, ia dar tempo. Dez minutos depois, eu saía do edifício. O cobrador, cujo novo Jaguar 68 vermelho atrapalhava o tráfico que vinha de Ingerlang naquela hora de movimento, estava sentado à minha espera. Assinou-o e eu atravessei a calçada batida pela chuva e entrei no carro. Ainda não recebi o dinheiro. Eu disse, antes que ele pudesse abrir a boca, ia agora mesmo ao auxílio desemprego. O rosto escuro do cobrador se franziu num sorriso mole. Não tem importância, Garrett. Estava mesmo calculando isso. Vou levar você até lá. Saiu com o carro. Dando pouca importância às buzinadas que provocou. Os negócios devem andar bem mal para que Lornigan mande você cobrar uma grana tão mishuruca. Ele riu. Lornigan sempre foi de opinião que, se a gente cuidar bem dos centavos, os dólares se arrumam sozinhos. Que é que eu ia dizer? Dependia a tanto de Lornigan que quase não me lembrava mais como tudo começara. Três ou talvez quatro meses antes, quando ficara com pouco dinheiro depois do meu primeiro cheque de desemprego, havia recorrido a ele e nunca mais me livrara. Era como se eu recorresse com um desconto na fonte de dez dólares. Todas as semanas. Eu lhe entregava o meu cheque de desemprego de sessenta dólares e ele me dava cinquenta dólares na ficha. Se pudesse passar uma semana sem os cinquenta dólares, ficaria a mosquitos. Mas não dava a pé. Sem o dinheiro, começaria a me destruir. O cobrador entrou no estacionamento e parou o carro diante da entrada. Vá receber que eu espero. Saltei do táxi e corri para a porta. Cheguei bem na hora em que os guardas iam fechando tudo. Verita, a mexicaninha, estava no guichê em que eu costumava receber. Pelo amor de Deus, Gary, por que chegou tão tarde? Não adivinha? Estava procurando emprego. Foi mesmo? Engraçadinho. Disse ela, tirando os papéis da gaveta para eu assinar. Estava chovendo e você ficou na cama com alguma mulher esperando que a chuva passasse. Só quando você está na cama comigo... Querida, é que eu me esqueço da hora. Nenhuma outra mulher consegue me prender. Aposto que diz isso a todas. Disse ela, sorrindo e me entregando o cheque. Não é verdade. Se quiser ter certeza, pergunte às outras. Vou fazer esta noite um bom jantar mexicano. Enchiladas. Tocas com carne de verdade e um bom vinho tinto. Estou esperando-o. Não posso. Verita. Palavra que eu tenho um encontro esta noite com um homem que ficou de me arranjar um emprego. Nunca vi um homem dizer palavra que não estivesse mentindo. Fica para a semana que vem. Sim. Disse eu. Tomando o caminho da porta. Nada feito na semana que vem. Disse Verita. Mas eu já estava na porta e só quando cheguei ao carro foi que compreendi o que ela queria dizer. O cobrador estava com a caneta pronta à minha espera. Endossei o cheque e entreguei-o a ele. O homem verificou a minha assinatura e guardou o cheque no bolso. Muito bem. Agora vá saindo. O que é isso? Cadê os meus 50 dólares? Isso está cancelado. O seu crédito estourou. Que conversa é essa? O nosso trato não foi esse. O trato só vigorou quando você recebia os cheques. Você não está a par das coisas como o Lornegan. Ele sabe que este é seu último cheque e que você só pode requerer o novo auxílio por desemprego daqui a 3 meses. E o que é que eu vou fazer? Estou duro. Pode voltar a trabalhar em vez de andar se arriscando a pegar uma gonorreia de algum rapazinho. Não me restava dizer mais nada. Lornegan parecia mesmo saber de tudo. O cobrador estendeu a mão por trás de mim e abriu a porta. Tratei de sair, mas ele encostou a mão em meu braço. Lornegan disse que Se você quiser mesmo trabalhar, pode ir procurá-lo hoje, depois da meia-noite. Fechou então a porta e saiu com o carro, deixando-me sozinho no passeio, com a chuva a escorrer-me pelo rosto. Meti a mão no bolso e encontrei um maço de cigarros todo amarrotado. Ainda havia uns três. Voltei para junto do edifício. E procurei um ponto abrigo do vento e acendi um deles. Quando levantei a cabeça, vi Verita que ia saindo do seu estacionamento no seu velho valiante. Dele adeus. E ela parou e eu corri para tomar o carro. O encontro que tenho marcado é para depois da meia-noite. Verita. De modo que se o seu convite ainda está de pé, Verita tinha um pequeno apartamento em Oliveira Strat. Olhando da janela, Podia ver a rua toda iluminada e sempre movimentada. Os chicanos não pareciam se incomodar com a chuva. Depois do jantar, Era a hora do passeio. Eles, então, saiam acompanhados da filharada toda e ficavam andando de um canto para o outro até que tudo se fechava às duas horas da madrugada. Os mais pobres levavam os filhos para casa e os que tinham dinheiro iam para os lugares que ficavam abertos até mais tarde. Os mexicanos não gostavam de dormir à noite. Você faz isso tão bem, Gary. Nunca encontrei ninguém como você. Rolei o corpo e saí da cama. Vai sair? Ainda está chovendo. Pode passar a noite aqui comigo. Eu não estava mentindo. Tenho um encontro marcado com um homem que ficou de me arranjar um emprego. Quem marca encontros para falar de empregos depois da meia-noite? Gary. Lornegan. Eu disse. Estendendo as mãos para mim às minhas calças. Oh, vou ao banheiro me lavar e já volto. Vou levar você até lá. Disse Verita. Ficamos em silêncio no carro até que ela parou perto do escritório de Lornegan nos fundos do Cinerama a dormir. Quer que eu fique esperando-o? Não, Verita. Não sei quanto tempo vou demorar. Ela excitou um momento. Esse homem não presta. Gary. Tenha cuidado. Olhei para ela. Surpreso. Ele fica à procura de quem não tem dinheiro para explorar impiedosamente. Sei de muita gente assim. Às vezes, manda o cobrador esperar as pessoas quando vão receber o último cheque. Como esperou você hoje? Fiquei espantado. Não pensei que ela tivesse visto o cobrador. Não se incomode. Que eu sei me defender. Tem dinheiro? Perguntou ela. Darei um jeito. Ela tirou da bolsa uma nota de 10 dólares que passou às minhas mãos. Tome. Ninguém deve ir conversar com Lornegan de bolsos vazios. Quis recusar, mas ela disse prontamente. É um empréstimo. Está bem? Você me paga logo quando tiver emprego. Guardei a nota no bolso. Agradeci e beijei. A chuva tinha parado. Esperei que ela engrenasse o carro e partisse. Dirigi-me ao bar do Silvestude. O bar estava quase vazio. Apenas algumas pessoas acariciavam os seus drinks. Olharam logo para mim e com a mesma rapidez me excluíram das suas cogitações. Ainda era muito cedo para que os homossexuais ricaços descessem das alturas onde moravam. Passei pelo bar. O escritório de Lornegan ficava nos fundos. Depois de uma pequena escada. O cobrador estava sentado no escuro perto da escada e estendeu a mão para me barrar. Lornegan está atrasado. Ainda não chegou. Está bem. Sente-se e beba alguma coisa. Olhei-o com espanto e o homem sorriu. Os seus dentes brilharam na escuridão. Vou pagar. Que deseja? Skol congela. O garçom colocou o copo à minha frente. E eu tomei um bom colo. Parece cansado, homem. Disse o cobrador. Talvez tenha exagerado na comida mexicana esta noite. Como você sabe tanto a respeito do que faço? Devo ser muito importante. Não. Não é. Quem é importante é Lornegan. E ele gosta de estar bem informado sobre as pessoas com quem pretende lidar. Lida.